...na sua casa de ouvido, Deus tá entrando no socorro dessa guerra O diabo deu uma sentença de fracasso na sua vida e no meio da sua família E disse, nem adianta lutar, nem adianta lutar, porque vão se acabar tudo destruído Eu vou destruir todos, mas Deus nessa morte eu vou dizer pra ti Não vou morrer adrão, não vai morrer partido, não vai morrer nessa série Tu não vai ter que acabar meio destruída, vão tudo viver e vão ser profetas Porque Deus tem teu foco na tua casa, Deus é menor